Em noite de gala, o LID Noroeste Paulista reuniu mais de 400 convidados na festa do prêmio Líderes 2022, evento que destaca os empresários de toda a região. São quase 500 pessoas, a gente reúne aqui 50 bi sentados, então o maior prêmio mesmo da nossa região. Após dois anos sendo adaptada por conta da pandemia, a festa teve apresentação especial do grupo Inimigos da HP e a expectativa era grande para anunciar os vencedores. Na quinta edição, muito especial. Na verdade, nós estamos retomando o formato original, porque nós passamos por dois anos de pandemia, não foi fácil. E agora, com buffet, forte, festa, banda, tem Inimigos do HP, então uma grande comemoração. E os empresários lutam muito para ganhar esse prêmio, que é um prêmio muito concorrido. Ao todo, três finalistas concorreram ao prêmio em cada um dos 13 segmentos. Na quinta edição do evento, a novidade foi a categoria empresária do ano, que homenageou as mulheres que fazem a diferença nos negócios da região noroeste paulista. A grande vencedora desta categoria foi a empresária Lívia Costantini. Na verdade, eu estou muito feliz, me sentindo muito gratificada por esse reconhecimento. Foi uma grande surpresa para mim desde o início, desde quando meu nome foi indicado. Depois cheguei às três finalistas, já estava maravilhoso para mim. E eu acho que é a voz da mulher cada vez aparecendo mais, conseguindo desempenhar o seu trabalho. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, esteve presente no evento e destacou como o Líde Noroeste Paulista movimenta a economia de toda a região. É um evento que marca, que estimula e que engrandece a região noroeste paulista, que cada vez caminha mais unida para gerar emprego e gerar renda. Obrigado. 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 Obrigado.